A nossa primeira convidada escreveu um livro de receitas que ensina as técnicas especiais para fazer bolos e sobremesas irresistíveis. Vamos falar com a Julie Defense. Para lá. Olá. Tudo bem, Julie? Muito prazer. Bem-vinda aqui ao Curto Circuito. Julie, tenho-te dar os parabéns, porque este livro, eu só de folhear as páginas, já me sinto a engordar. O que não é muito bom. Mas dou-te os parabéns, porque tem tudo um aspecto fantástico. Mas eu sei que isto de fazer bolos não foi logo do começo da tua carreira, não é? Tu tinhas uma ou outra profissão, fazias outras coisas antes de dedicares aos bolos. Como é que isto tudo começou? Foi sempre uma paixão para mim. Sempre fiz bolos com a minha mãe e a minha avó. Dois anos atrás, comecei a fazer bolos de casamento. Tirei um curso e fiz uma publicidade da minha revista e tive mais... Mais umas encomendas. Mais encomendas do que a revista em totalidade. Então, deixou a revista para fazer isto o tempo inteiro. E agora fazes isto o tempo inteiro. Passou de um lobby a ser mesmo a tua profissão. E também tem uma loja de produtos para bolos. Então, esta é... Já lá vamos, porque eu tenho que te agradecer, porque hoje, a pesquisar sobre ti, descobri essa loja que tens e relembrei várias coisas que eu tenho muitas saudades, porque vivi nos Estados Unidos muito tempo e há muitas coisas que é impossível encontrar cá, até eu encontrar o teu site. Que site é esse e como é que podemos lá chegar e fazer as entrevistas? Chama-se The Great American Cake e tem quase dois mil produtos para quem quer fazer bolos em casa, seja uma pessoa normal ou profissional, tem tudo para quem goste de fazer. Se vocês conhecem, sim, alguns sabores americanos e não conseguem encontrar cá em Portugal, vocês passem no site, porque tem mesmo dúvida, eu já fiquei rendida e vou estourar, com certeza, o meu ordenado lá. Mas olha, Julie, isto passou então de um lobby para uma coisa completamente de outro nível, tu agora fazes, és profissional dos bolos. O que é que é a parte mais difícil nesta aprendizagem? Quem quiser começar a aprender a fazer bolos como tu fazes, porque são peças de arte, já não é um bolo. Não, eu não acho difícil, eu acho que tem que ter muito tempo, é só isso, e tenho que ler bem as receitas e fazer com muito tempo a decoração. E com muita precisão, tem de ser tudo muito certinho. Sim. Mas olha, eu tive a ler que tu disseste que qualquer pessoa é capaz de fazer um bolo fantástico. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tens mesmo a certeza? Sim. Está bem. Com a ajuda do teu livro. Eu posso ensinar. Com a ajuda do teu livro. Com certeza. Mas olha, estavas a falar da tua loja, isto agora já é um projeto muito maior do que quando começaste. Sim, começou da raiz. Aham. Então, mas pronto, eu quero fazer outras coisas mais grandes, expandir. Expandir. Sim. Quais é que são os bolos que te dão mais bolos de fazer? Quais é que tu mais gostas? É os de casamentos? Sim. É de casamento, sim. Porquê? São mais trabalhosos. É mais uma forma de arte. Eu estudei belas artes. Então, para mim, é uma forma de fazer arte novamente com as mãos. Tu não tens pena depois, depois de tudo acabado, pensar que daí por duas horas vai estar cortado aos pedaços e destruindo. Eu acho que a parte pior, porque quando eu entrego o bolo é um bocado difícil. Mas tiras sempre fotografia para ficar com a recordação, não é? Mas olha, eu vi também que no teu site que se pode fazer workshops contigo e se pode aprender. Não precisas de uma estagiária. Eu adorava aprender a fazer isto. Acho isto espetacular. Mas como é que se pode chegar até ti e ir aprender a fazer este tipo de coisa? Temos várias workshops e também curso com cake designers muito conhecidas dos Estados Unidos e da Inglaterra no próximo ano. Vem para cá de propósito, não é? Sim. É só ir ao site ou ligar para nós. Sim. Olha, eu acho que vou passar por lá, porque... E tenho uma proposta para te fazer. Eu não posso fazer propostas deste género, porque não tenho muita influência. Mas na 5 Mulheres existe um programa americano que passa cá, que é o Ace of Cakes. Ah sim. De certeza que deves conhecer. Podíamos fazer um programa dos bolos da Julie. Ok, eu quero fazer. O que é que tu achas? Boa. Eu acho que era espetacular. Mas olha, tu trouxeste ali um exemplo. Aquilo é mesmo bolo? É. O que está ali? É bolo. É bolo? E como é que tu fazes aquela inclinação? É feito com peças de madeira dentro, que suportam o bolo. Vai suportando ali o peso. Sim. Eu vou ter que cuidar perto. Vem comigo, Julie. Explica-me lá. É que isto tem um detalhe. Isto é todo feito por ti. Sem ajuda nenhuma. Não. Ok. Não houve aqui batota. Não. Duvideste-me de tudo. Está um espetáculo. Como é que se faz estas pinturas? Isto é pintado à mão. Tão pequenino. Isto é um serviço que eu tenho em casa. É uma réplica. Uma réplica de serviço que tens lá. Sim. É um espetáculo. Olha, quem quiser fazer encomendas, quem quiser entrar em contato contigo porque quer fazer um bolo especial, é através do site? É através do site ou então do site do livro? Osbolosdajulie.com. Pode ser também. Pois, porque vamos até ali. Porque tu aqui no final, eu até pus aqui uma marcazinha que tu deixas um recado às pessoas com um e-mail. Quem tiver alguma dúvida sobre qualquer receita pode entrar em contato contigo e tu respondes. Estou sempre disponível para quem quer falar com o livro. Isso é muito querido. Isso é muito giro. Olha, dou-te mesmo os parabéns porque está um espetáculo isto. Tem fotografia. Vocês não imaginam? É que isto é página atrás de página de coisas deliciosas. Entrem em contato com a Júlia se vocês querem aprender a fazer este tipo de coisas. Vão a um workshop, comprem o livro. As receitas estão muito bem escritas e muito fácil de entender e dias de seguir. Eu acho que vou roubar este para mim. Pode ser. Quero que eu assine? Quero. Olha, olha. Pessoal, nós temos então, nós já viemos aqui, já tivemos a falar no início, nós temos um bolo de chocolate para oferecer. Isto é o passatempo mais diferente e mais espetacular que nós já tivemos aqui. É o melhor. Ponto. Não há discussão possível. A Júlia vai fazer um bolo, igual àquela imagem que nós mostrámos há bocadinho. Ela vai fazer esse bolo com as mãozinhas dela, com todo este talento, vai fazer um bolo para alguém aí em casa, ok? A única coisa que vocês têm de fazer é o mesmo de sempre, é passar no Facebook do Curto Circuito no final do programa e habilitarem-se a ter um bolo feito por esta maravilhosa artista, a Júlia. Muito obrigada. Muito obrigada. E comprem o livro, faz favor, porque vale mesmo, mesmo a pena. Júlia, os meus parabéns. Obrigada. João, dá-me novidades.